Será que é possível melhorar o mundo usando apenas cinco palitos? É, melhorar o mundo em que vivemos não é tão simples assim. Mas com objetivos bem claros, inteligência, conhecimento e vontade, é mais fácil do que muita gente pensa. Por exemplo, aqui no Brasil, várias organizações se uniram e criaram o portal ODM para ajudar todos os municípios do Brasil a alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio até o ano de 2015. O portal ODM oferece conteúdo para quem trabalha por um mundo mais humano, justo e saudável. Está preparado? Seja bem-vindo ao portal ODM. Agora é só você digitar www.portalodm.com.br que um novo mundo de possibilidades está se abrindo. Nossa, um portal que acompanha a evolução dos objetivos do milênio em todas as cidades do Brasil. É, tem tanta coisa aqui. Por onde começamos? Vamos tirar no palitinho? Tá bom, tá bom, foi só uma brincadeirinha. Vamos começar. Hum, pelo começo. Sistema de indicadores. Uma ferramenta exclusiva para você ver, entender e acompanhar o desenvolvimento de seu município. E é muito fácil de conseguir tudo isso. Aqui você seleciona o estado e aqui escolhe a cidade que quer pesquisar. Pronto, a realidade está bem na sua frente, sem máscaras. Saiba como seu município está em relação à fome e miséria, à educação, valorização da mulher, mortalidade infantil e muito mais. Tudinho aqui, a um clique de você. Com esse super conjunto de informações, você pode pensar em como mudar o que não está legal. Acompanhe o desenvolvimento de seu município. Faça o que estiver ao seu alcance para fazer dele um lugar melhor para todos. Crie um grupo de trabalho e participe da construção de um mundo melhor. E para você planejar suas ações e fazer estudos diversos, também tem o DevInfo, um sistema de informação que a ONU desenvolveu e que está prontinho aqui no portal para você usar. É escolher os indicadores, período, área, dados e gerar gráficos, tabelas e mapas. Assim, você pode visualizar as regiões como um todo e fazer comparações. Link Boas Práticas. Aqui é o lugar dos bons exemplos a serem seguidos. Grandes ideias que foram aplicadas na prática e se transformaram em grandes soluções para centenas, milhares, milhões de pessoas. Neste lugar dá para ter acesso a textos, fotos, vídeos e áudios. Aproveite, veja, leia, assista o que quiser e baixe o que for mais útil para o seu projeto, para o seu trabalho. Acompanhe a agenda de eventos no calendário do portal e não perca as oportunidades de aprendizagem, a troca de experiências, a chance de identificar novos parceiros e divulgar suas atividades. Aqui você se atualiza com as notícias sobre os objetivos do milênio e fica sabendo tudo o que acontece de melhor para atingir as metas de um mundo que todos nós queremos, para nós e para as próximas gerações. E olha só que boa notícia temos aqui. Entidades da sociedade civil lançam o portal ODM para ajudar. Ah, que legal. Olha quem está aqui, gente. E olha só quem é responsável por tudo isso. Para saber mais, visite o portal ODM agora mesmo e volte sempre. O portal é isso e muito, muito mais. Como você pode ver, a navegação é fácil, rápida e divertida. São dois palitos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?